Galera, ouvir rubra, no programa de hoje você vai conferir as imagens do trailer dos não relacionados, aqueles jogadores que não viajaram para Criciúma para enfrentar o Criciúma nesta quarta-feira. Vamos conferir as imagens? A equipe do Náutico viajou nesta segunda-feira para enfrentar o Criciúma, mas nem por isso o CT Wilson Campos ficou vazio. Enquanto o elenco principal se prepara para mais um jogo fora de casa, são os jogadores não relacionados que treinaram na tarde desta terça-feira. Sob o comando do preparador físico Adriano, os jogadores fizeram treino físico e um treino com bola. TV Náutico, um oferecimento de Restaurante Mangiare. Uma ótima gastronomia é a comida italiana no Restaurante Mangiare. Você encontra tudo isso com requintes e um ótimo atendimento. Reservas 3426-0923 A novidade do treinamento foi a presença do volante Derley. Titular absoluto de Zé Theodoro, o treinador desta vez não poderá contar com o jogador e está suspenso. O atacante Jonatas Belusso e os zagueiros Alisson e Luiz Eduardo treinaram em separado do restante do grupo e foram liberados mais cedo. T회를 Alisson e Luiz Eduardo treinado em separado do grupo e foram liberados mais cedo. T charta de luta do treinamento foi o treino com o jogador e foi a presença do gol. Tch. Tch.